Novena em honra a Santa Rita de Cássia, em homenagem ao dia 22 de maio, o dia em que comemoramos o dia de Santa Rita de Cássia. Quinto dia, acenda uma vela e faça a seguinte oração. Nós vos honramos Santa Rita de Cássia com essa vela acesa e vos pedimos que interceda por nós junto a Jesus pela virtude da coragem. Na sequência, você poderá fazer a oração Coroa de Santa Rita na versão completa ou na versão resumida. O link das duas orações está aqui na descrição do vídeo. Você também poderá fazer essas orações através do livro Coroa de Santa Rita, a poderosa oração por seus impossíveis. Coroa de Santa Rita